E pra você que tá construindo ou reformando, tem que fazer um tour aqui na Casa São Pedro. Eles trabalham com várias marcas, inclusive preço à vista estão facilitando em quantas vezes, Gino? Cinco vezes sem juros, no preço à vista. E se o pessoal cinco vezes for muito, como é que vocês fazem? Portas de até 15 vezes iguais, sem entrada. Tem planos de até 15 vezes iguais, sem entrada. E você encontra piso, revestimento, tem a parte de gabinete pra cozinha, pra banheiro, tem muita variedade. Tem porta, tem janela. E por falar em porta, eu quero mostrar essa que tá na promoção, que é da Esquadra de Metal. Essa aqui, inclusive, é uma porta pra sala. Ela tem grade, assim, completa, do jeito que você está vendo, com grade. Saindo por quanto? Saindo R$ 239,00 à vista ou cinco vezes sem juros. Olha aí, tá bom, né? Agora vamos continuar fazendo um tour aqui pela São Pedro, pra você dar uma olhadinha no que mais que eles têm. Pelo menos você tenha uma visão geral do que encontrar aqui, com os preços facilitados, como o Gino tá contando pra gente. Tudo em cinco vezes, ou se você preferir, planos em até 15 vezes. Até 15 vezes iguais, senta. Agora, em Osasco e na região, vocês entregam o domicílio sem cobrar frete? Tudo sem cobrar frete, Osasco e região. Sem cobrar frete? Olha que beleza. Agora, vem cá, dá só uma olhada nesse piso sumaré, você que tá querendo piso. É o classe A, referência 50, 13, quanto tá um metro quadrado? 6,78 metros quadrados. 6,78 metros quadrados. Vamos continuar fazendo um tour aqui, pra você aproveitar todas as promoções da Casa São Pedro. Já mostramos o piso, agora eu vou mostrar pra você a parte de revestimento, esse aqui que tá na promoção, que é o revestimento IP Rod Cinza. Tá R$ 7,90 a vista. R$ 7,90 a vista, que você pode dividir em cinco vezes. E tem mais, não parou por aí não. Vamos rodando até chegar aqui, ó. Você que tá procurando gabinete. Tem de banheiro, tem de pia também. Esse aqui é pra pia? Esse é pra pia, gabinete de aço da Virgulim. Tá de 1,15m, tá R$ 129,90. R$ 129,90 também em cinco vezes, sem juros. A promoção é até sexta-feira, de segunda a sexta, das 8h30 até às 6h30. Sábado, das 8h30 até às 4h30 da tarde, na rua Antônio B. Coutinho, 135, 139, no centro de Osasco. E o telefone, Gino? 7,02-2544. Casa São Pedro. Obrigado, Petr.